Boa tarde a todos, eu vos chamo-me Adriana Fauré e vou-vos contar também um bocadinho do meu percurso para perceberem como é que cheguei até hoje, até à parte da arquitetura. Na minha família temos um pouco a ideia de migrar, ou seja, nós estamos bem aqui, temos que procurar algo melhor. O meu avô fez a minha bisavó quando estava em França e daí o nome Fauré e foi para o Brasil. O meu avô com 16 anos português saiu de Portugal e também foi para o Brasil. O meu pai há 30 anos atrás veio do Brasil para Portugal e eu logicamente vim com ele há 30 anos e há 30 anos estou em Portugal. Portanto, sou natural do Brasil, tenho nacionalidade portuguesa, já sinto Portugal como também o meu país e quando vim para Portugal, portanto, tirei o curso de arquitetura cá. Durante o curso acabei por trabalhar para ter alguma experiência em dois gabinetes de arquitetura. Queria perceber o que era isso de arquitetura fora das escolas, ou seja, a real arquitetura, que é bastante diferente daquilo que nós aprendemos nos faculados. Depois, em 2000, quando acabo o curso de arquitetura, os meus pais faziam em Ovar, eu não estava muito satisfeita com a ideia de viver e trabalhar em Ovar. Não era uma cidade que, apesar de eu gostar bastante, não me identificava. E resolvi então voltar para o Porto, que é uma cidade que eu adoro, e lançar-me, e ao fim de acaso, lançar a empresa Flor e Arquitetura. Quando eu chego em 2000 ao Porto, 2000, 2001, a cidade é uma cidade praticamente abandonada, com edifícios em estado de ruína, um centro histórico praticamente inacessível, por causa de outras práticas menos boas que eram praticadas, portanto, no próprio centro histórico do Porto. Era quase proibido, perigoso, andar no centro da cidade, principalmente à noite. E nós resolvemos, enquanto empresa, fazer a estratégia de trabalhar em reabilitação. Era uma coisa que eu gostava, gostava da cidade, portanto, achava que poderia daí dar o meu contributo para melhorar alguma coisa. Neste momento, temos a empresa Flor e Arquitetura, a fazer muitos trabalhos de reabilitação, essencialmente na cidade do Porto. Vocês estão a ver algumas das imagens atrás, estamos a passar. Há muito pouco tempo fizemos o Art Hop Café, portanto, a empresa ganhou alguma notoriedade e fez o Art Hop Café no Porto. E temos neste momento, portanto, eu comecei sozinha, num espaço de 30 metros quadrados. Neste momento, estamos-nos a preparar para mudar para um gabinete com 400 metros quadrados no Porto e tenho por trás de mim uma equipa com 10 pessoas. Portanto, tenho só duas coisas a vos dizer. Realmente, em primeiro lugar, nem sempre é preciso fazer as malas e sair do país. Eu não saí, portanto, só fiz uma pequena viagem de 30 quilómetros, lancei o meu negócio e, em segundo lugar, estou a fazer aquilo que adoro e, portanto, acho que isso é o mais importante para conseguirmos chegar onde queremos. Muito obrigada.